A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu queria ter o filho e você estragou tudo Isso não é verdade Eu falei pro seu pai que nós devíamos esperar e ver O CIDADE NO BRASIL Eu ia te confrontar Eu tava assustada e precisando de ajuda Eu queria te ajudar Eu achei que o aborto fosse a única solução Achei isso até hoje Meu Deus, quanto ódio Por que você não me falou nada? Por que você nunca ouviu? Você é emocionalmente incapaz Na realidade você detestava a mim e a Helena Eu te amava Mas você me achava repulsiva Burra e fracassada Você fala do meu ódio O seu não ficava atrás Tudo que era sensível Você criticava Tudo que era vivo Você sufocava Você me feriu Como você tá ferida Você vivia dizendo que amava a mim Papai Helena Era especialista em discurso sobre o amor Gente como você é um perigo Será que A minha tristeza é a sua satisfação secreta?